Olá, eu sou o Carlos Sirme e esse é o sétimo episódio da Oficina Cinema em Cartaz. Aqui em 12 episódios a gente vai conversar a respeito da arte do cartaz na história do cinema. Nesse episódio vamos falar sobre os conceitos de forma e cor na elaboração dos cartazes. Em qualquer área de design, seja bidimensional ou tridimensional, forma e cor são fatores determinantes. Independente do conceito, uma forma bem desenvolvida ou bem trabalhada, em termos de veiculação, praticamente prescinde de um texto para sua identificação. Veja alguns exemplos dessa observação com amplitude mundial. Uma onda pode se transformar na marca mais conhecida do mundo, a da Coca-Cola. Dois sorrisos simplesmente se transformam na marca da Nike ou da Amazon. Ou até três círculos que valem por mil palavras, o perfil do Mickey Mouse e a marca da Disney, incluindo a sua nova assinatura que transforma um traço numa marca. Todos os exemplos com os mesmos componentes, formas simples e cores impactantes. Outro fator que não pode ser desconsiderado é o código cromático da imagem, ou das imagens que servirão de base para o cartaz. Cada cor tem o seu significado, ou vários, às vezes, que lhes são atribuídos e que contaminam toda a percepção da imagem. Um exemplo clássico é o cartaz do filme West Side Story, de 1961, chamado Amor, Sublime Amor, no Brasil. E apesar de contar com um espetacular e muito sintético cartaz americano, da autoria do designer Sol Bass, de quem a gente já falou anteriormente, teve a sua arte completamente alterada para os cartazes europeus. Isso aconteceu principalmente em função do contraste entre vermelho e preto, utilizado por Bass, que trazia uma incômoda lembrança cromática a vários países europeus, em especial a Alemanha. Eram as cores básicas da simbologia nazista na Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo bem mais recente de interpretação cromática de uma imagem, são dois cartazes para o filme Mecenários 3, de 2014. Um deles trabalha com a mesma linguagem dos cartazes anteriores da série, de 2010 e 2012, mostrando todo o elenco principal reunido, lado a lado, em um fundo neutro. O problema é que não importa muito qual é a versão do filme, o cartaz é sempre o mesmo. Nesse sentido, um outro cartaz criado para o terceiro filme tem duas vantagens. Primeiro, dada a explosão de cores utilizada, o distingue dos anteriores imediatamente. E em segundo lugar, essa versão assume completamente o humor presente na série, não se levanta a série de maneira nenhuma. Vamos analisar agora a influência das cores. O amarelo, por exemplo, é uma cor que tem muitas conotações inerentes, não palpáveis, porém altamente perceptíveis, como um otimismo, felicidade e acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma cor utilizada para sinalizar cautela e atenção, além de transmitir ainda estímulo e animação. Confira nesses exemplos. Não importa qual seja o assunto do filme, o amarelo sempre dá um destaque muito grande para o cartaz. Tanto uma comédia, como o cameraman do Buster Keaton, como artistas e modelos, a felicidade não se compra, ou Harvey, que são grandes clássicos do cinema, ou até Doze Homens e uma Sentença, O Sol é para Todos, o longa-metragem do Batman, baseado na série de TV dos anos 60, e até o grande clássico da contracultura, Easy Rider, Sem Destino, um filme de lutas marciais do Bruce Lee, como Operação Dragão, ou o primeiro musical, no Ana e o Rei de Sion, a nova versão com Jodie Foster, ou o primeiro cartaz de Kill Bill, volume 1 do Kill Bill, Tiros e Beijos, com o Robert Downey Jr. e o Val Kilmer, ou até Adrenalina, Alpha Dog, que é um drama sobre juventude, e até O Nosso Cidade dos Homens, com o cartaz dele em inglês. A variedade continua com Valente, ou Adolescência Americana, ou ainda o sucesso de Animação Megamente, O Discurso do Rei, um dos cartazes dele tem esse fundo amarelo que dava bastante destaque, o primeiro notório Contágio de 2011, Histórias Cruzadas, Kung Fu Panda 2, ou até o Álbum de Família, com a Mary Streep. O laranja, muito mais poderoso do que amarelo, transmite vibração, energia, ânimo e até criatividade. Ao mesmo tempo, ele remete a mudança, expansão e dinamismo. Curiosamente, é uma cor que não apresenta nenhuma conotação diretamente negativa. Desde um western de 1913, A Batalha de Elder Bush, Até o Cofre do Barulho, de 39, ou o Laranja Mecânica, que apesar de ter Laranja No Man, praticamente ele não tem na primeira versão do cartaz, só na segunda. Ou ainda, Pelos Caminhos do Inferno, a animação Robin Hood, do Disney, ou o Class, de 84, que é um filme bastante interessante do período, ou ainda, o Sensacional Cartaz, do The Doors. Outros exemplos muito interessantes do uso de Laranja, acontecem com Os Cães de Aluguel, o filme Swingers, de 1996, ou ainda, Transporting, que é basicamente Laranja e Preto, o cartaz. O filme brasileiro Cidade de Deus, com tanto o cartaz nacional, quanto o internacional, fazendo um uso bem forte do Laranja também. A animação Os Incríveis, de 2004, o cartaz do último Indiana Jones, que é o Reino da Claveira de Cristal, de 2008, ou ainda, o cartaz da animação O Lórax, de 2012. Os exemplos continuam com Machete, Trash, um filme internacional com um elenco brasileiro, o sensacional Whiplash, de 2014, o Peanuts, o filme Minduin, Deuses do Egito, de 2016, o sensacional cartaz de Logan, que encerra a sequência de filmes dos X-Men, o filme Mãe, de 2017, que é uma homenagem explícita, eu diria quase uma cópia, do cartaz do bebê de Rosemary, e o cartaz da Mulher Maravilha, de 2017. Já o vermelho é uma das cores mais utilizadas, se não a que foi mais utilizada de todas, para os projetos de cartaz de cinema, com cotas equilibradas de boas e más conotações. Por um lado, o vermelho remete a paixão, ação, calor e dinamismo, mas por outro, também representa urgência, tragédia e violência. Por exemplo, West Side Story, Amor sobre o meu amor, um cartaz sensacional do Sol Bass, Viagem Fantástica, de 1966, ou A Noite dos Mortos, de 1978, o cartaz original de Garotos Perdidos, ou o cartaz do Lobisomem Americano em Londres, que também é muito bacana, A Caçada ao Estubro Vermelho, de 1990, A Fraternidade à Vermelha, que faz parte da Trilogia das Flores, e O Custo da Coragem, de 2003. A gente segue com Além da Linha Vermelha, e Beleza Americana, em dois cartazes muito bonitos e muito marcantes do período, O Dragão Vermelho, que é a continuação do Silêncio dos Inocentes, O Mensageiro, de 2014, O Demolidor, de 2015, o lindo cartaz de Macbeth, de 2015 também, estrelado pelo Michael Fazbender e a Marion Cotillat, e o cartaz de Angry Birds, o filme, aqui com o personagem Red, em destaque. A seleção continua com Operação Antropoide, de 2016, a comédia romântica de Volta para Casa, a série de TV de grande sucesso, How to Get Away with Murder, estrela da estrela Viola Davis, o cartaz do Millennium 3, A Garota na Teia de Aranha, na versão americana, Potions Eleven, que é a versão feminina do Onze Homens e um Segredo, Red Sparrow, O Podreira Overlord, que é um filme sensacional misturando nazistas e zumbis, e Three Days of Glory, de 2018. O roxo é provavelmente a segunda cor mais utilizada em cartazes para filmes, especialmente a partir do ano 2000, transmitindo sensações antagônicas, como respeito e mistério, dependendo da combinação com outras cores, mas, no geral, com mensagens mais sólidas de criatividade, sucesso, nobreza, riqueza, luxo, sensatez e espirituosidade. Como, por exemplo, a remasterização do Pinóquio, de 1940, o cartaz de Infame, um filme muito tenso, de 1961, a versão americana de Filho, de noite e meio, o cartaz de contatos imediatos de terceiro grau, que era o mesmo cartaz em todos os lugares do mundo, só variava o lettering em função da língua do país, Purple Rain, o filme do Prince, a rosa púrpura do Cairo, e a cor púrpura, que basicamente fazem um uso muito adequado da cor, em função do seu assunto, e o cartaz da Pequena Sereia, de 1989. Entre outros exemplos, a gente continua com Araquinofobia e Eduardo Mons de Tesouro, os dois de 1990, fazendo uso do roxo para dar uma estranheza no assunto, a animação Aladdin, de 92, e o mega sucesso Guarda Costas, com o Winston e o Kevin Costner, também de 92, o filme Drive, de 2011, e o Saint Laurent, de 2014, assim como o Vice Inerente, e um dos cartazes de Divertidamente, de 2015, outro cartaz de Drive, e o cartaz do brasileiro Boi Neon, que é sensacional, usando o roxo em contraponto com cores ácidas, assim como o Demônio de Neon, de 2016, o já clássico cartaz de Bohemian Rapizod, usando uma imagem recorrente nos shows do Fred Mercury, do Queen, o lindo cartaz de Loving, e aquele que eu particularmente acho que é o cartaz mais bonito da década de 2010, que é o de Moonlight, a versão de Sorry to Bother You, e meu ex é um espião, fazendo uso do contraponto entre o azul esverdeado e o roxo, para dar dois climas diferentes. Outra cor muito utilizada para cartazes, o azul pode assumir dois tipos de leitura, o mais claro, remete a frescor, higiene, produtividade e sucesso, enquanto o azul escuro, tem um caráter mais corporativo, e me incute poder, confiança e segurança ao projeto gráfico. Como o Rapizod in Blue, de 1945, ou os clássicos cartazes de Poltergeist, E.T. e Tubarão, dos anos 80 a 90, O Vingador do Futuro, de 1990, O Azul, A Liberdade Azul, que também é da trilogia das cores, o cartaz de Independence Day, e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, climas diferentes, com resultados muito semelhantes. A gente continua com o corpo fechado e procurando o Nemo, ambos dos anos 2000, O Dia Depois de Amanhã e o sucesso da Disney Encantada, O Cavaleiro das Trevas, que é o retorno do Batman, era uma vez filme nacional, com um contraponto muito bonito entre a cidade e o casal aqui em primeiro plano, O Fim dos Tempos e a animação A Princesa e o Sapo, da Disney. A gente finaliza com Gótica e Um Dia, Azul é a cor mais quente e Inimigos de Sangue, e o contraponto entre John Wick, Malévola, a Travessia e outro cartaz de Divertidamente, aqui usando o Azul como base. Já o verde tem um dos significados mais óbvios de todos, que é o apelo à natureza, ou à saúde, mas também remete a frescor, equilíbrio e harmonia, além de relaxamento, estabilidade e tranquilidade. Por outro lado, também pode passar uma sensação muito forte de estranheza, principalmente combinada com tons escuros de preto ou de azul. Claro exemplo disso é tanto o bebê de Rosemary, quanto Solient Green e Alin, o oitavo passageiro, que usam o verde como base para a imagem, e nenhum deles, em absoluto, passa essa ideia de equilíbrio. O mesmo acontece com Marte Ataca e Vida de Inseto, uma animação bastante divertida de 1998. Na mesma linha, a gente tem A Espera de um Milagre e Amelie Polan, ambos com um clima de tensão muito forte, assim como A Festa da Menina Morta, dirigida pelo Matheus Nattergale, que tem uma estranheza muito grande na imagem que compõe o cartaz. O mesmo acontece com O Hobbit e Prometheus, que também é da série do Alien, com o mesmo efeito de estranheza no resultado final. Segue a animação Valente, de 2012, Frank, um filme independente inglês, No Coração do Mar e a Sala Verde, assim como O Clima Caótico de Esquadrão Suicida, ou a bela ilustração que faz a imagem do Mowgli, de 2016, esse em live motion. A gente continua com alguns que, obviamente, teriam que ter O Verde como base da história, como O Era Verde e o Meu Vale, ou O Pesouro Verde em suas duas versões, tanto a série de TV quanto o filme de cinema de 2011, ou ainda O Lanterna Verde, complementando com Green Street, Os Hooligans, que é um filme em inglês de 2005, Boyhood e da Green Fog, e o estranhíssimo A Forma da Água, basicamente num tom de verde também. Já o marrom é uma das cores menos utilizadas para esse tipo de produto, porque transmite tons de seriedade, segurança, sofisticação e estabilidade, mas de uma maneira muito difícil de dosar. Também pode remeter a natureza e organicidade. Eventualmente pode até passar um inexplicável mal-estar e uma sensação de umidade latente à imagem. A solidez e a organicidade do marrom é muito bem explorada em alguns cartazes de filmes bastante dispares, como Taxi Driver, Caçadores da Arca Perdida e Dormindo com o Inimigo. Você tem ainda Jack Brown ou Batman Begins e Takers, um filme de 2010, Espelho, Espelho Meu, e um filme chamado Philly Brown de 2012. Na sequência, a gente tem o musical Le Miserrables de 2013, aqui um dos cartazes temáticos com o Hugh Jackman fazendo Jean Valjean, Arremesso de Ouro e Aliança do Crime. E alguns cartazes brasileiros bem interessantes, todos eles, curiosamente, utilizando o marrom com o base, que é De Que Horas Ela Volta, de 2015, Serra Pelada, de 2013, De Onde Eu Te Vejo, de 2016, e Em Nome da Lei, também, de 2016. Além disso, a gente tem o documentário do território de brincar, de 2015. Certamente, as combinações mais sofisticadas são obtidas com a utilização de branco, preto e cinza. Elas são muito constantes na indústria do cinema, para a confecção dos cartazes, e têm sensações antagônicas, como o preto remetendo a força, elegância, sobriedade, masculinidade e sofisticação. Por outro lado, também contrapõe uma leitura de medo e mistério. Já o branco, é absoluto na transmissão da identidade de pureza, limpeza, lógica, tranquilidade, inovação e elegância, mas também de finitude e imunidade. E o cinza, é muito claro na mensagem de solidez, modernidade e avanço tecnológico. O Exorcista, Barry Lyndon, Hawking, o lutador, assim como Eraserhead, Scarface e Os Intocáveis, de 1987, o notório A Bruxa de Blair, e Não Estou Lá, um filme de 2007. O mesmo resultado, a gente tem, na verdade, no Icrua, de 2009, o sensacional cartaz de Lunar, um filme de 2009 também, o artista e Lincoln, um de 2011 e outro de 2012, 007 Operação Skyfall, Nebraska, e Um Limite Entre Nós. E pare também, no cartaz de Corra, Get Out, em inglês, que faz um uso sensacional do contraste entre preto e branco, tanto na temática, quanto no cartaz. Seguem-se alguns outros exemplos, como O Gangster e O Justiceiro, Zona de Guerra, O Profeta, um filme francês, e Estado de Liberdade, de 2016, o sensacional documentário Não Sou Seu Negro, de 2017, e três resultados bastante sofisticados e elegantes, usando preto, branco e cinza, que são The Post, que tem Mary Strieff e Tom Hanks no elenco, Missão Impossível, Fallout, e Animais Fantásticos 2, de 2018. A feminilidade e o romantismo, do Rosa, são muito bem explorados em cartazes como Sabrina e Fanny Face, ambos filmes estrelados por Audrey Hepburn, ou ainda Lolita, do Kubrick, A Pantera Quarta e Rosa, tanto a versão de 63, quanto a versão de 2006, fazendo um uso bem intenso da cor, o cartaz original de My Fair Lady, o filme do Godard, masculino e feminino, e a garota de Rosa Choque, de 1986. A gente tem ainda Missão Madrinha de Casamento, e O Clube das Mães Solteiras, assim como Baby Driver, de 2017, Bad Liar, também de 2017, Acrimônia, e Sexy por Accidente, de 2012, assim como Sorry to Bother You, que tem um contraste entre o roxo e o rosa, tornando bastante intensa a imagem do cartaz. No próximo episódio, a gente vai discutir sobre as relações entre imagem e texto no cartaz, e vai dar uma primeira apanhada de clichês na confecção de posters de cinema. A oficina cinema em cartaz foi viabilizada com recursos do prêmio Alcides Mesquita, o Mesquitinha, da Secretaria de Cultura de Santos, a partir da lei Aldir Blanc. Muito obrigado. Alcides Mesquita, Obrigado.